A CIDADE NO BRASIL 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 Memorizando todo o livro de Apocalipse E eu não pedi para eles fazerem isso Foi iniciativa própria Eles viram outros jovens Que estavam fazendo Alguns amigos cristãos E essa importância da amizade Quem que você escolhe para ter uma ap breve com seus filhos Porque isso também é a nossa parte da educação e eles estavam memorizando, eles resolveram que eles iam memorizar também. E esse desenvolvimento, você se imaginou, você conseguiu guardar tudo isso? Pode ser que vocês possam lembrar de todos os versos que eles memorizaram, mas está lá. Eles se reconhecem quando eles ouvem o sermão e o Espírito Santo pode trazer a memória deles quando for necessário. Então, isso está desenvolvendo e fortalecendo a memória. Não com datas históricas, não com nome de capitais do país, mas está desenvolvendo com a palavra de Deus. Quando chega a hora de memorizar a tabuada e outras coisas que eles vão ter que acabar memorizando, a memória já está muito mais fortalecida. E o conteúdo é o melhor que podia ter. E agora eles gastam muito menos tempo memorizando outras coisas, porque eles têm não só o método, mas também têm a capacidade. Porque as coisas de Deus é assim, elas não gastam. Quanto mais você usa, mais elas aumentam. São como os músicos, certo? Então, até nessa fase, a gente tem esse trabalho da mãe constante, de ver oportunidades, aproveitar, conta a sua história para eles. A criança adora ouvir a história da mamãe, a história do papai. Conte dos seus acertos, conte dos seus erros, o que deu certo, o que não deu certo. As suas travessuras também são parte. Aí você pode falar. E olha, as consequências disso foi que... As consequências foram que agora ou antes. E uma coisa que eu sempre ensinei aos meus filhos foi o seguinte. Que meus pais deram para mim o melhor que eles puderam. Eles foram até o máximo. Aí eles me deram tudo daqui em diante. Então eu comecei a crescer daqui em diante e comecei a subir. Mas tem muita coisa que eu não entendo. Tem muita coisa que eu não fiz. Por ignorância ou por não ter vencido ainda essas dificuldades. Mas eu já comecei com vocês aqui. Vocês, a obrigação de vocês é se tornarem muito melhor do que nós somos. Porque o alvo é Cristo. Eu estou dando um empurrãozinho. Vocês podem... Eu comecei daqui e eu te empurro. E você vai mais para frente. Então, mesmo os meus erros do passado, eles entendem que era porque eu não sabia. Ou porque eu fiz escolhas erradas. Ou os avós fizeram escolhas erradas. Os erros e os acertos. Então, toda essa parte informal de educação, você pode falar. Muito bem. Mas como é que eu passo disso para... Porque alguma hora eles vão ter que começar a fazer a parte da educação formal. E o que vai acontecer? Eles vão estar atrás dos outros. Como é que nós vamos fazer essa transição? Eu também tinha muito medo. Porque eu não tinha visto ainda como fazer isso. Eu não sabia como fazer essa transição. Mas eu vou partilhar com você agora como aconteceu. Quando a gente termina essa fase mais informal. Que você vai passar para a fase formal. Aí é quando vem o medo. Você pensa que eu não tive medo? Eu também morri de medo. Porque eles vão estar atrasados. Eles vão conseguir acompanhar os outros. Cada vez que a gente tem esse medo, essa insegurança. É hora de colocar o joelho no chão. De lembrar que até aqui nos guiou o Senhor. E que o método dele é o melhor. Não interessa o que a gente pensa. Se a gente continua nesse caminho. Deus vai continuar abençoando. Então o que eu fiz? Quando chegou nessa fase que seria mais a fase formal. A fase dos livros. Aí eu comecei a pesquisar. Eu já estava pesquisando antes. Quais os livros que são mais dentro dessa linha. Que ajudam a criança a pensar. A entender. Não só a decorar. Não só a memorizar. E aí eu comecei. Eu levava. Ia para a livraria. Ou ia para as feiras de livro. E pegava os livros didáticos. E passava para o meu filho. E começava. Porque ele era mais velho. E comecei com ele. Falar. Filho. Você consegue fazer esse problema? Você consegue. Se era muito fácil para ele. Então eu já deixava você de lado. Se estava muito difícil. Ele não estava entendendo nada. Então deixa eu ver entre um e outro. Ou compra aquele que está difícil. E aí começa a trabalhar com eles. Você vai ficar impressionada. Porque muitas das coisas. Muitas das coisas que você tem no livro. A gente já tinha feito. Mentalmente. Ou. E depois eu comecei a escrever também no papel. Explicar para eles. Como é que escreve metade. Como é que se escreve um quarto. Como é que. Em termos de dinheiro. Eles já sabiam escrever. Então se tem essas oportunidades. A gente vai expondo. Eles a todas essas. Essas formas escritas. Essas formas comuns. De expressão. Aí eu fazia com eles. Essa pesquisa. Eu trouxe o livro para casa. Comprar os livros. E eles faziam uma velocidade. Tão grande que me impressionava. E eles estavam empolgados. Era livro novo. Eles estão interessados. Não é aquela história de que. As crianças já fizeram tanta coisa. Que eles não aguentam mais. Eles gostam. Eles estão animados com a ideia. Então eles. Às vezes eles terminam em três meses. Uma série inteira. Porque. Lembre. A gente não precisa fazer cada exercício do livro. Uma vez que eles sabem fazer. Que eles já fizeram. Faz um pouco. E eu não fazia assim. Tudo de adição. Tudo de subtração. Que nem os livros mostram. Mas faz um pouco da adição. Um pouco da subtração. Porque eles já fazem tudo isso. Já passa para o outro. Amanhã você volta. Pega mais um pouco disso. E vai um pouquinho de cada um. Para ver como é para não esquecer. Esse é que seria o caso de esquecer. Em vez de você comer. Quando a gente vai comer. Você não come todo o macarrão. Numa refeição. Depois. Amanhã você vai comer só feijão. Depois da manhã você. É um pouco de cada um. Então um pouco de adição. Um pouco de subtração. Um pouco de multiplicação. E ver como é que a criança vai progredindo. Você não precisa fazer todos os exercícios do livro. Você não precisa. Mas você sente como mãe. Porque você sabe como é que está o progresso da criança. Então depois eu ia. Eu corrigia. Com eles. E se estivesse certo. Colocava a marquinha. Se estivesse errado. Eu falava para ele. Dá uma olhadinha de novo. Essa resposta está diferente. Dá uma olhadinha. Aí eles iam. Corrigiam. Então se você. Eu nunca colocava errado. Eu nunca colocava errado. Essa é uma questão pessoal minha. Eu colocava certo no que estava certo. Ou a marquinha. E no outro eu deixava para eles recorrigirem. Depois disso. Você pode colocar certo. Ou se você quiser saber. Quantos que eles não conseguem fazer da primeira vez. Só deixa em branco. E vai para a segunda coisa. Como é que você pode fazer? Você pode fazer. Se eles estão muito empolgados com a matemática. Ou muito empolgados com o português. E querem só fazer isso. Não tem problema. Faz isso. Termina. E depois você começa uma outra fase. Aí você pode começar uma outra. Ou você pode escolher. Se você preferir fazer um pouco de cada um. Todos os dias. Um pouco de matemática. Um pouco de português. E a história. A ciência. Você vai colocando. Mas não precisa muito tempo. Eles fizeram estudos. E descobriram. Que uma hora e meia. De estudo com os livros. Dentro de casa. Corresponde. A um dia de aula. Na escola. Por que isso? Porque. Grande parte do tempo. Na escola. As professores estão lidando com disciplina. Eu sei. Eu já estive na sala de aula. E grande parte também. As crianças estão fazendo. Muitos exercícios. E muitas coisas. Por professor ter tempo. De dar atenção. Para outras crianças. Que precisam. Que não estão conseguindo acompanhar. Que não entenderam. Ainda o material. Então ela precisa preencher o tempo. Das crianças da gente. Para poder atender as outras crianças. Como você só tem. Uma, duas, ou três, ou quatro crianças em casa. É muito mais fácil. Você não vai gastar todo esse tempo. E continuando com todas as coisas práticas. As coisas da casa. As coisas do caráter. Tudo mais que você já tem feito. Agora. Você pode pensar. Mas como é que eu vou ensinar. Se eu. Eu não sou professora. Que nem você é. Ou eu não sei todas as matérias. Olha. É um segredo de professor. O professor não sabe tudo. Muitas vezes. A gente tem que estudar a lição. Antes da gente dar para as crianças. Eu não lembro todas as datas. Você não lembra todas as datas. Que você estudou. Todos os fatos históricos. Então a gente revê. Como professor. Antes de dar matéria. Como pai e mãe. É a mesma coisa. Você tem o material. Você dá uma estudada. Você dá uma revisada. E sabe de uma coisa. Aprende com a criança. Eu aprendi muita coisa. Trabalhando com os meus filhos. Inglês foi uma das coisas. Eu tinha que ensinar inglês. Eu estava ensinando em uma língua. Que não era a minha língua original. E você acha que eu não ficava preocupada. As crianças precisam saber. Mas eles aprendem mais rápido. Do que eu consigo aprender. Eles começavam a aprender. E daqui a pouco. Eles já estavam me ensinando. E na nossa relação. Eles sabem que aprendizagem. Não é alguma coisa que vem de uma pessoa para outra. É uma coisa coletiva. Todo mundo está aprendendo. Eu estou aprendendo muitas coisas. Eles estão aprendendo muitas coisas. E com essa ideia. E a ideia de gostar de aprender. Eles se tornam autodidatas. Eles sabem ir para as fontes. Eles sabem pesquisar. Eu não sei isso. Então vamos na biblioteca. Ver como é que a gente consegue saber disso. Vamos no website. Vamos no computador. Para ver se a gente consegue achar a solução. Eu não sou a dona da verdade. Ninguém é o dono da verdade. Então quando as crianças têm essa iniciativa. Essa ideia. Eles não só gostam de aprender. Mas eles sabem onde buscar o aprendizado. E com o tempo. Eles vão passar. Eles passam da gente muito rápido. Os meus filhos. O meu filho resolveu aqui aprender chinês. Então como é que eu vou ensinar chinês. Se eu não sei chinês. A gente comprou um programa. E ele está aprendendo chinês. Eu não sei nada de chinês. Mas ele está aprendendo chinês. A minha filha. Eles começaram. Com a história de a gente não precisar começar a escola tão cedo. A escola formal. Eles tiveram tempo de aprender outras coisas. Como por exemplo. Artes. O meu esposo começou a ensinar piano. Porque ele sabia tocar piano. As crianças fizeram tempo com ele. Daqui a pouco eles decidiram. Gostariam de aprender. A minha filha decidiu aprender violino. Aí meu filho mais tarde. Decidiu que ia aprender. Ou antes disso. Aprender violão. E aí cada um tinha tempo. Eles tinham tempo. E essas coisas são mais de coordenação. E que ajudam também a desenvolver a coordenação. Então eles tinham tempo. Tinham a vontade. E tinham a oportunidade. Porque a gente não estava gastando três ou quatro horas de escola por dia. Tanto o tempo de aprender como o tempo de praticar. Então essas. Depois vendo como eles aprendiam tão rápido. Eles passavam os livros. Eles passavam séries. Muito rápido. Pulavam séries inteiras. Vendo isso. Eu fiquei mais encorajada. Mas ainda a gente sempre tem aquele medinho. Ele estava quando ele estava no segundo grau. E vou fazer um parênteses aqui. Com o professor. O meu desejo sempre foi de ensinar. No começo. Eu vi que na verdade não era para eu ensinar. Era para eu guiar. Fazer perguntas. Jogar isca como eu falo. Ver se eles estão prontos para. Dou a oportunidade para eles perguntarem. Para eles aprenderem. Depois disso. Depois dessa fase. Agora quando eles forem começar a escola formal. Eu vou aprender mais. Um pouco mais a gente aprende. Porque eu estou estudando para ensinar. Para explicar para eles. Mas. Na verdade eu nem explicava muito. Eu falava como é que você resolve esse problema. Primeiro tenta resolver sozinho. Depois eu vou ver a explicação do livro. Depois eu digo como é que eu faço. E vamos ver como é que o livro faz. Porque eu ajudo que eles aprendam a pensar. E quando eles descobrem como fazer. E eles olham o livro e veem. Ah. Olha só do mesmo jeito que eu fiz. Ou. Ah. Eu descobri um jeito diferente. Dá aquela sensação de segurança para eles. E depois quando chegou mais tarde. Eu pensei. Agora eu vou realmente aprender inglês com eles. Eu vou aprender outras coisas com eles. Mais história do país com eles. Mas eles já eram autodidatas. Eles já iam muito mais rápido. Não precisavam mais de mim. E não só autodidatas. Nas questões de livros. Mas autodidatas. E outras coisas que eles queriam fazer. A Cristine, por exemplo. Resolveu que ela gostaria de aprender flauta. E ela tinha aula de violino naquele tempo. Mas ela queria aprender flauta. Então a gente. Ela guardou dinheiro. Separou dinheiro. Comprou uma flautinha usada. Aí foi. Comprou um livro de flauta. E aprendeu a tocar flauta sozinha. Ela já sabia. Já sabia as notas. Por causa dos outros instrumentos. Aprendeu a tocar sozinha. E o meu filho com não muita orientação. Aprendeu o violoncelo. Essa segurança que eles têm. Essa capacidade. É o que vai dar oportunidade para eles. Para serem estudantes o resto da vida. Porque é isso que a gente tem que ser. Nós estamos sempre aprendendo. Não tem uma fase da vida que a gente para. A gente vai aprender pela eternidade. Mas como eu estava falando para vocês. A gente ainda tem aquele medinho. Como é que funcionaria dentro do sistema da escola. Se ele estiver aqui para a escola. E aqui nos Estados Unidos. A gente tem a oportunidade. Do que eles chamam de matrícula dupla. Essa matrícula dupla. Quando eles estão. Tem 15 anos. Estão já no ensino médio. Eles podem fazer um teste na faculdade. Se eles passarem nesse teste. Eles podem começar a fazer matérias na faculdade. E essas mesmas matérias. Valem. Como se eles tivessem feito. Tanto na faculdade. Como na escola de ensino médio. Então ele começou a fazer matemática. História. Física. Todas as matérias. Na faculdade. No caso era de graça. E valia para o ensino médio. Mas a questão. No começo foi um pouco difícil. Eu lembro bem que ele começou a fazer. Quando ele fez o teste. Ele tirou o máximo. Em termos de inglês. E tirou muito alto. Em termos de matemática. Tanto que ele não precisaria. Ir para a classe de inglês. Ele podia só fazer um outro teste. E valeria. Como ele tendo feito o inglês da faculdade. Mas como eu estava meio insegura. Falei. Não filho. Ele falou. O que você acha que eu devo fazer. Mãe. Não. Vai e faça a classe. Ele foi. Fez a classe. Eu não queria que tivesse. Nenhuma brecha. No ensino dele. Ele foi. Fez a classe. No final do semestre. O professor veio. Falou com ele. Perguntou para ele. Primeiro disse que ele escrevia muito bem. E no final do semestre. O professor perguntou para ele. Se podia usar. As composições. As redações dele. Que ele tinha feito. Como material de texto. Para os alunos. Das próximas classes. Que ele ia dar. Porque ele queria que os alunos. Entendessem. O uso. Da linguagem formal. Porque ele conseguia. Escrever muito bem. E usar a linguagem formal. Muito bem. Como é que pode ter sido isso. Se ele tinha feito. Na vida dele inteira. Ele tinha usado. Só dois livros. De inglês. Terminado. Dois livros de inglês. Um entre a quinta e a sexta série. E um. E só fez um no segundo grau. E agora ele fazia tão bem. É porque ele tinha tempo de ler. De ler muito. Ler a Bíblia. Espírito de profecia. Livros de história. Livros de física. Química. Coisas que interessavam a ele. Ele sabia. Ele tinha o bom uso da linguagem. Isso foi. Mas em outras matérias. Por exemplo. Em história. Ele teve uma dificuldade muito grande. Porque ele costumava estudar. Para aprender. E mesmo na faculdade. Você. O que ele. É tanto material. Que você não tem tempo de pensar a respeito. Que você não tem tempo de analisar. Como a gente costumava fazer. E ele descobriu que muito. Ele tinha que só fazer o material. Estudar o material superficialmente. Então ele teve uma certa adaptação. Que ele teve que fazer. Que é. Ir menos fundo. Do que ele estava acostumado. Ele descobriu que a faculdade. Era mais superficial. Do que. O que ele costumava fazer. Na escolarização dele. Mas. Mesmo assim. Com essa adaptação. Que ele fez. Ele. Foi sempre. Parte da. Da lista do presidente. Como eles costumam dizer. Do reitor da faculdade. Que é. Os alunos. Que estão. Em todas as matérias. Que eles estão fazendo. Eles estão. Tirando. Sem. Ou A. Como a gente costuma usar aqui. E ele. Se formou. Em. Nos dois primeiros anos da faculdade. Terminou ao mesmo tempo. Os dois primeiros anos da faculdade. E. O ensino médio. Ao mesmo tempo. E a graduação dele. Foi com. Com honras. Por causa disso. Essas. Essas honras. Vêm. Da minha sabedoria. Não. Porque ele estava sabendo mais. Do que eu podia ensinar. Essas honras vieram. Da sabedoria dos homens. Não. Vieram. Da maneira. E da metodologia de Deus. Então. Mesmo no final. Quando a gente compara. O começo de Deus. Que é muito mais devagar. E muito menos estressante. Com o final. Ele saiu na frente de todo mundo. De todos os amigos. Os companheiros. De outras. Da mesma idade dele. Ele tinha sido o único. Que tinha terminado. O segundo grau. E dois anos de faculdade. Ao mesmo tempo. E não só isso. Ele recebeu convite. Para trabalhar. E para ajudar. Outros alunos. Então. A escola pagava. Para ele. A faculdade pagava. Para ele ser. Tutor. De outros alunos. Na área de matemática. E agora. Que ele saiu daquela. Daquele. Terminou aqueles dois anos. O professor de física. E astronomia. O convidou. Para desenvolverem juntos. Um website. Para usar. O telescópio. Do observatório. Da escola. A longa distância. Ele está desenvolvendo. Um website. Que eu. Não sei mexer com o computador. E eu sempre pensava. Ele vai ficar para trás. Ele vai ficar para trás. Mas. Eles aprendem. Quase que sozinhos. Só mexendo com a coisa. Eles vão aprendendo. E agora. Ele está aprendendo. Linguagem de computador. Ele está sendo pago. Pela escola. Para desenvolver isso. E ele está aprendendo. Como é que ele está aprendendo? Ele vai nas websites. Na internet. Ele vai na biblioteca. Pega livros. E está aprendendo. O que ninguém está ensinando para ele. E o professor diz. Isso aqui vai demorar. Pelo menos uma semana. Para terminar. E ele vai lá fora. Em meia hora. Ele está com a coisa pronta. E o professor fala. Como? Não é que ele é um gênio. É que. Ele aprendeu a aprender. Então ele ficou. Um estudante. Para o resto da vida. O que nós vamos ser. Para a eternidade. Então se você tem preocupação. Se você tem alguma dúvida. Se você tem alguma questão. Nós estamos à sua disposição. A gente vai colocar o nosso endereço. A gente vai colocar o nosso endereço. A gente vai colocar o nosso endereço.